100 tampos aqui. Tá aberto? Tá aberto, tá 100 tampos. Tem que pôr tampinha pra não cair terra. Ah, o bucho não tava caindo naquela hora. É, porque o pneu estava bucho. Agora o vovô vai arrumar pra você? Uou, você tem uma tampa? Você tem uma tampa, vovô? Não. Olha, Brian, o vovô arrumou. Arrumou mesmo. Não tá vazando, não. Agradece o vovô. De nada. Fala obrigado pro vovô, né? Obrigado, vovô. De nada.